Ah, isso é perfeito! Alguma coisa nova? Ah, isso não agora! Ele tá realmente de volta? Ei, não se atreva! Ei, Kevin! Estou aqui! Olá! Ai, não me assusta! E como eu te falei? Sem Freds aqui! É meu! Só me dê as fotos! Não, para de fazer isso! Você tá me assustando! Aqui elas estão! Não, você não as verá novamente! Por quê? Fred! Quem é você? O quê? Fred! Socorro! Uau! Você realmente tem talento, querida! Agora você está na família! O quê? Obrigada, Fred! Eu tô tão feliz! Que traidora! Eu não vou perdoá-la por isso! Qual é o plano? Me siga! Eu vou te mostrar tudo! Essa só não lava a casa! Será mais confortável! Você gosta disso? Nossa, tem tanta coisa! O que é isso? Você tá falando sobre isso? Eu vou te mostrar agora! Uau! Que legal! Inacreditável! Isso é uma impressora? Vamos ver o que tem aí! Manual! Posso me tornar Fred também? Eu adoraria! Acho que devemos começar com a maquiagem! Isso é maravilhoso! Você está ótima! Grande, Fred! O que tem atrás das suas orelhas? Ah, as tintas! Vamos precisar disso! Todas as cores estão aqui! Não se mexa! Ok! Fof! Já gostei! Gente, o que vocês acham? Legal, né? Fred, onde você está? Ah! Se assustou? Não tenha medo! Você me ensina? Claro! Mostre-me o seu grito! Não, não, não! Experimente na Tica! Ok! Ah! Hum! Que delícia! Não, não! Deixa eu te mostrar! Controle-se e assuste! Ah! Ah! Que horror! Ah! Tica, você tá engraçada! Você tá engraçada! Ok! Agora eu tenho que ir! Hora da entrega! O quê? Fred, espera! Você vai entrar aí! Ah! Você não vai caber! Tchau a todos! Ah! Você esqueceu a cabeça! Não deixe casa! Assim é melhor! Agora tudo está pronto! Amor, vem aqui! Isso é pra você! Agora vá! Uh! Esse urso vai se arrepender de tudo! Espere até eu vê-lo! Você estará em apuros! Ah, não! Socorro! De jeito nenhum! Sem piedade pro monstro! Agora estou pronto! Volte e comer! Mas é melhor não parar o treino! E se ele não chegar tão perto? É isso! Vem no alvo! Espera um minuto! A garota voltou? Ela esqueceu alguma coisa? Isso é suspeito! É melhor fechar a porta! Eu me pergunto o que ela está fazendo! Estou estranho! Só uma entrega? Vamos ver o que tem dentro! Uau! Que pesado! Vamos! Não vai acabar bem! O que será que tem dentro? Que cheiro! Deve ter algo saboroso! Bom apetite! Eu preciso sair mais rápido! Você está livre, querido! Vamos pra casa! Olá, bebê! Não é mais conveniente! Eu preciso descansar! Como foi? Não decidi limpar! Isso é ótimo! Eu vou descansar um pouco! É tão bom! O que você está fazendo? Por que eu estou limpar aqui? Desculpa, chica! Ok! Mas foi a última vez! Ah! Que mal entendido! Não se preocupe! Isso acontece! E o que fazemos agora? Eu vou limpar! Hum... Talvez eu consiga fazer isso! Uh! É simplesmente maravilhoso! Uau! Bebê! Venha cá! Bebê! O quê? Nossa! Que fantasia! Sim, mas eu estava chamando outra bebê! Ah! O quê? O que é, mamãe? Uau! Obrigada! Isso não é tudo! Uau! Uma fantasia! Segura! Eu tenho que experimentar! Simplesmente perfeito! Parece ótimo! Hã? Parece mais assustador! Então esse é o covil deles? Tão nojentos! Parados ali! Assustando uns aos outros! Hora de acabar com isso! Hã? O que é que foi isso? Eu tô com tanto sono! Oh, não! Isso não! Ótimo! Funcionou! Agora Fred é meu! Você não pode fugir! Estou esperando por isso há tanto tempo! Isso é muito ruim! Fred, acorda! Pega! Hã? O quê? Exatamente! Acorda! Não é ele! Ah! Dois pelo preço de um! Fred, acorde! Mais rápido! Peguei! Ei! Fique longe dela! Oh, não! Fred acordou! Fica longe de mim! Hã? Você tem sorte! Amor, você tá bem? Posso ter uma máscara como a sua? Acho que você pode! A propósito! Também temos isso na nossa lista! Vamos experimentar! Ah! O que você acha da minha? O que você acha? Ah, é muito grande! Eu não vejo nada! Que engraçado! Não vai funcionar! E aí, amigo! Você pode me ajudar? Por favor! Não! Ei! Ok! Isso já é suficiente! Tô falando com você! A bebê precisa da sua própria máscara! Ajuda! Isso é injusto! Mas tive uma ideia! Tica! Sim! Posso pegar uma pena? Obrigada! Exatamente o que eu precisava! Oi, Fred! Para com o resultado, posso conseguir as pequenas de loquei! Obrigada! Você é o melhor! Fuzurão! Ah! Tica! Obrigada! Você pode pegar de volta! Já valeu! Ótimo! Acho que o chapéu não faria mal! É isso! Só precisamos decorá-lo com o laço! Espera um segundo! Eu tinha sobrancelhas! Perfeito! Parece bom! Tica! Ah! Legal! Precisa usar essa máscara pra bebê! Ah! Eu ainda tô com fome! Ah! Tica esqueceu! Eca! E como ela come? Esse grão não vai resolver! Ok! Olá a todos! Fred! Sirva-se! Eu tenho um presente pra você! Uma máscara! Tão legal! Eu amo muito você! Acabei de dar uma ideia! Ei, granalhão! Pega! Acho que ela vai gostar! Esse é pra você! Uau! Esses brincos são tão fofos! Olhei pra você e lembrei deles! Que beleza! Legal! Gostei deles! E você, Fred? Você tá incrível! Boo! Boo! O quê? Espera! E os seus sapatos? Você não pode andar assim! Espera! Isso é tão sem graça! Eu vou adormecer agora! Nada de novo! Acho que eu posso dormir agora! Bons sonhos, Sargento Kevin! Simplesmente maravilhoso! Isso é tão bom! Ele parece estar dormindo! Não acorde! Acho que podemos usar! Eu tenho uma ideia! Vou tirar algumas selfies engraçadas pra me lembrar disso! Ah! Essa é hilare! Essas patas são perfeitas! Ei, devolve! Ótimo! Acho que isso vai combinar melhor com você! Vamos experimentar! Incrível! Você tá lindo! Acorde e brilhe! Ai! Por que tá escuro? Parece sério! Eu gosto disso! Fred? Tchau! E obrigada pelas patas! Ah, você! Vem aqui! Uau! Ah! Acho que eu quebrei meu calcanhar! Ah, não! Esse Fred tá sempre causando problemas! O quê? Eu ainda tô sonhando! É isso! Já chega! Ei! Peguei você! Vamos dançar juntos! O quê? Não seja tímido! É o líder! Uau! Deixe-me beijar você! Oh! Eu tô corando! E agora? Sem mãos! Ah! Foi a melhor dança da minha vida! Ah, Tica! Tica? Onde ela foi? Ah! Eu pensei que era amor verdadeiro! Oh! Olá, meus inscritos! Vocês viram o meu irmão gêmeo? Querida, você tá ocupada! Tenho algo pra você! Uau! Tão macio! Obrigada, Fred! Eu também tenho um presente! As luvas! Uau! Ótimo! Perfeito! Acho que você está pronta! Tica, traga o guarda! Entendi! Vamos assustá-lo! Sim! Eu estou totalmente a favor! Siga-me! Agora assuste ele! Como aprendemos! Vamos ao trabalho! Não! Ah, Tica! Ai, meu chato! Você é tão fofa quando está com raiva! Vem até mim! Ah, entendi! Ah! Tão assustador! Me liga, linda! Ah, me liga com que hora! Tchau, tchau! Ah, sim! Nem o Kevin tinha medo de mim! Quer praticar? Ah! Ah, eu esqueci das garras! Isso definitivamente vai levantar seu espírito! Agora, bebê, vai ficar ainda mais assustadora! Obrigada, Fred! Elas combinaram muito com você! Nossa, que afiadas! É melhor assim! Funcionou! Muito legal! Vamos! Mostra ele! Ah, espero que ela me ligue! Ah, Fred está realmente aqui! Ah! Mais rápido! Eu preciso me defender! Não se aproxime! Ele desapareceu! Ah, isso foi por pouco! Eu preciso fechar as portas! Talvez ele tenha saído! Ah, achei que era o fim! Ah-ha! O que é isso? Me solta, por favor! Eu tenho que sair! Ah! Eu escapei! Que horas são agora? De manhã? Eu tenho tanta sorte! Ok, já chega! Olá? Onde está o meu substituto? Ei, colega! Onde está você? Agora é a sua vez! Ah-ha! Acho que é hora de sair de férias! Eu definitivamente mereço isso! Boa sorte, parceiro! Você também! Bonita! Tudo limpo! Ei, o que está acontecendo? Não sei! Isso é suspeito! Quem está aí? Oi a todos! Eu sou nova! Por que você nos assustou? E o que é isso? Isso não é um clube de arte! É um lugar sério! Sim, senhor! Meus desejos! Por quê? Você veio trabalhar ao chorar! E aí, vocês? Saia do caminho! Vamos correr! Vocês não vão fugir! Ah! Que desenho lindo! Eu também saio com uma família feliz! E agora você faz parte disso! Que ótimo! Obrigada, Fred! Não me agradeça! Pode apresentar a Chica! Essa é a nossa casa! Para se tornar um de nós, você precisa coletar algumas coisas! Vamos começar com a maquiagem! Eu estou totalmente a favor! Ei! Para de fazer barulho! Melhor ajudar! Uau! Sim! Não grita mais comigo! Vamos ver o resultado! Você faz um bom trabalho! Que ótimo! Então vamos começar! Nariz marrom! Por que é tão pequeno? Assim é melhor! Legal! Obrigada! Onde está Fred? Foi uma armadilha? Fred! Ah! Ah! É engraçado! Vamos! Agora você se esconde! Não vai ser fácil! Não! Ela vai me ver aqui! Ela vai me encontrar aqui também! Fred está vindo atrás de você! Onde ela foi? Ei! Ei! O que é água palmeira? Ela nunca vai me encontrar! Não tenha medo! Vou te ensinar a se esconder! Querida, saia! Assim é melhor! Agora eu vou me esconder de você! Movimentação no setor direito! É o Fred! Uma caixa! Já está aqui? Se afasta! Está perto! Você conseguiu! Ufa! Era perigoso! O que é isso? Tão suspeito! Acho que é uma armadilha! Ou talvez um presente! Vamos checar! Ei! Quem é você? Criança! Sua pizza! Mas não pedimos pizza! Que estranho! Ei! A caixa está vazia! Vai! Ótimo trabalho, parceiro! Vamos! Mais rápido! O que você está fazendo aqui? Você tem cinco minutos para sair! Ou eu te ajudo! Levanta! Para com isso! É isso! Sai do meu sofá! O que é isso? Não vou mais tocar nele! Mas posso usar uma pena? Levanta! Isso não! Agora eu vou ter que lavar a fantasia toda! Isso vai com certeza te acordar! Ai, não! Por favor! O que você está fazendo aqui? 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 Obrigado.